Da escravidão nos libertou, nosso Senhor Jesus. Jesus, para salvar-nos que veio do céu, nosso Senhor Jesus. Ele ao poder do pecado venceu, trouxe-nos vida e luz. Foi o Senhor Jesus que nos abençoou. Da escravidão nos libertou, nosso Senhor Jesus. Quem nesta graça nos pode guardar? Cristo, fiel pastor, suas palavras nos podem guiar. Foi o Senhor Jesus que nos abençoou. Da escravidão nos libertou, nosso Senhor Jesus. Quem poderá novas forças nos dar? Cristo, o Rei dos Reis. Ele nos faz glória eterna alcançar. É que a cruz se é. Foi o Senhor Jesus que nos abençoou. Da escravidão nos libertou, nosso Senhor Jesus. A escravidão nos libertou, nosso Senhor Jesus. Amém.